Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki da Yatuba e nesse vídeo aqui eu vou falar pra você da corda Eva Pirazzi, da marca Pirastro Bom, vamos lá, antes de começar a falar da corda, quero lembrar você, assina o canal aqui ó, no cantinho tem um simbolozinho aí vermelho, deve ter aí ó, assina o canal você vai se inscrever, se você não é inscrito ainda e toda vez que sair um vídeo novo você recebe uma notificação no seu aplicativo, do Youtube, no celular ou por e-mail se as suas notificações estiverem ativadas, ok? pra você não perder nenhum vídeo e se você não quer perder nenhuma dica, se você dá aulas de violino e quer receber dicas de como dar aula, quer manter um relacionamento comigo pelo e-mail onde eu dou dicas, falo sobre como ensinar, sobre técnicas, estratégias se você dá aula então na igreja ou em qualquer lugar que seja se você está ensinando alguém violino ou viola então não deixa de ver aqui na descrição do vídeo tem o link pra se cadastrar e receber os meus e-mails, ok? então não deixa de ver isso e também, vou te lembrar, corre lá se você ainda não me seguiu no Instagram, lá logo logo se a gente não fez já, a gente está fazendo a gente vai estar sempre tentando fazer sorteios lá no meu Instagram sorteio cultural, um concurso cultural, certo? não pode sortear as coisas, a gente vai fazer um concurso cultural, certo? então meu Instagram é arroba ricardosander, não deixa de seguir arroba ricardosander lá no Instagram, certo? vou te pôr aqui também, aqui em cima, o canal do Guilherme Sander que é o canal do meu filho, 9 anos agora e ele está tocando violino, tocando muito bem nessa época aqui ele está agora terminando o volume 4, está tocando lá o último movimento do concerto de Vivaldi bom, Ricardo, fala logo dessa corda, para de falar das coisas aí eu já conheço tudo isso, estou assistindo seus vídeos diretos, já sou inscrito no canal corda Eva Pirase é uma corda, gente, que ela já pode ser comparada com a corda Vision Titânio Sol, tá bom? é mais ou menos ali, estão aqui assim, uma com a outra, tá bom? não adianta vir, tem muita gente que vem ah, eu prefiro a tônica, ah, eu prefiro não sei o que lá gente, não dá pra comparar um Uno com um Civic dá pra comparar o carro Uno com o carro Civic? não, por quê? porque eles são outra categoria dá pra comparar um Uno ou um Gol com uma Hilux? não dá, né? por quê? porque é outra categoria um custa 200 mil reais e o outro custa 30 mil reais, zero quilômetro, né? sei lá se é esse o valor então, não adianta querer comparar coisas de categorias diferentes, ok? então, a corda Eva Pirase é uma corda que pode ser comparada, sim com a corda Vision Titânio Solo, na minha visão, ok? em questão de preço, ela é talvez um pouquinho mais barata pelo que eu tenho visto do que a Vision Titânio Solo, tá? ou a Vision Solo, né? sem ser a Vision Titânio, sem ser Solo, tá bom? uma corda boa, eu usei por bastante tempo, tá bom? antes de existir ou de conhecer a Vision Solo eu gostava bastante teve violino meu que ela era melhor do que todas agora, atualmente, o instrumento que eu estou tocando, né? não é a melhor corda se você quer saber o instrumento que eu estou tocando vou deixar aqui em cima também, vai aparecer um link do vídeo que eu falo do violino que eu estou tocando quem é que construiu, a corda que eu uso e tudo mais bom, Eva Pirase é uma corda potente uma corda que tem uma durabilidade muito boa isso eu dou valor nas cordas as cordas que duram bem porque não adianta você pagar 100 dólares numa corda mas ela não dura nada, tá? eu acho que uma corda de 100 dólares precisa durar pelo menos, no mínimo, seis meses sei lá, cinco meses tocando muito bem sem falhar nada, certo? então é uma corda de nível alto um valor já alto é pra aquela pessoa que tem um violino já de luteria ou de oficina não adianta você querer colocar Eva Pirase num violino chinês a diferença vai ser muito pequena, tá bom? não compensa, compensa você por Alpha Yui certo? já falei, tem vídeo aí também da Alpha Yui aí no canal bom, corda muito boa potente som brilhante e som macio ao mesmo tempo não é aquela corda estridente certo? tem muita gente que mistura a Eva Pirase com outras cordas e a grande dica sempre sobre cordas que eu posso te dar o que é? experimente as cordas pega todos esses vídeos que tem aqui no canal falando de corda e aí você assiste todos e fala assim ah, deixa eu ver, como que eu estou de grana? esse mês aqui eu vou experimentar tal corda essa vez eu vou experimentar tal corda coloca, usa, analisa, anota quando você colocou pra você saber quanto tempo durou bem quanto tempo o som estava brilhante quanto tempo que o som começou a ficar apagado, ok? então capricha nisso daí você tem que testar as cordas não adianta... ah, o Ricardo falou que a Alpha Yui é muito boa vou usar a Alpha Yui não, às vezes você está perdendo a oportunidade de pôr uma outra e fica muito melhor o seu violino, tá bom? então testa as cordas eu fui chegando na minha corda preferida testando quando eu troquei de violino eu tive que testar tudo de novo pra poder chegar na corda ideal pra aquele instrumento tá bom? espero que você tenha gostado deixa o seu like aqui se cadastra no link aí embaixo pra gente poder manter um contato por e-mail e você não perder nenhuma novidade aqui do canal obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau